Eles também inseriram o curso de letramento, o curso profissionalizante, pois não bastava ter somente a suposta liberdade, também tinha que ter uma dignidade. E qual a ligação de Rui Barbosa com a Casa dos Divalentes? Bem, essa casa aqui recebeu vários abulsionistas a nível nacional. Possivelmente, Rui Barbosa, como um grande abolicionista, ele tinha participado desse círculo, dessa rede que aqui se encontrava. Por aqui circulavam grandes abolicionistas negros. Muito obrigada. Obrigada. Então, a gente conheceu, parabéns pelo trabalho. Firei.